Olá pessoal, meu nome é Daniele, eu sou psicóloga, eu trabalho com autoestima, ansiedade, desenvolvimento pessoal e no vídeo de hoje eu queria explorar com vocês a jornada da personagem Sophie de um dos meus filmes favoritos de todos os tempos, que é O Castelo Animado. Para fazer essa análise eu também utilizo alguns elementos que eu consegui encontrar no livro, então eu realmente recomendo que vocês assistam ao filme e também leiam a obra na qual foi baseada. Eu gostaria de usar esse material hoje para discutir algumas experiências que influenciam a nossa autoestima. Aliás, sempre que eu falo de autoestima eu sempre falo da Sophie. Para mim ela é um dos melhores exemplos. A Sophie é uma jovem mulher que trabalha duro como chapeleira em uma cidade bem movimentada. Ela mora com a madrasta e com as duas irmãs, as quais ela sempre tem um olhar de admiração. Ela fala que as irmãs dela são as mais belas, que elas são incríveis e ela sempre se compara de forma negativa com essas irmãs. Ela também tem uma madrasta que não é lá muito responsável com finanças, então acaba que todo o ganho da casa recai sobre as costas da Sophie. Ela está sempre costurando e ela sempre fala, só sei fazer chapéu. A única coisa que eu consigo fazer é chapéu. E por algum motivo, ou mais precisamente por uma habilidade que ela não consegue enxergar ainda, as pessoas estão sempre atrás dos chapéus que ela faz. Ela é retratada como uma pessoa humilde, ela é muito gentil, ela é doce. Só que ainda assim, com o talento que ela tem e com a habilidade social que ela tem de lidar com as pessoas, de ser gentil, ela ainda tem uma visão muito negativa de si mesma, sentindo-se inadequada em comparação com as suas irmãs. Talvez no filme isso não esteja muito claro, mas no livro fica bem, bem mais explicado, porque você tem acesso aos pensamentos da Sophie. Ou seja, nesse ponto da história, antes dela encontrar o castelo animado, antes dela dar de cara com o Hall e com o Cálcifer, você vê que ela é uma moça que tem um humor um pouco rebaixado, ela tem uma avaliação subjetiva de si mesma, que é bem negativa, que não condiz com as habilidades reais que ela tem, mas ela ainda assim não consegue observar isso nela mesma. Ela diz que ela só sabe costurar e limpar a casa. E é claro que você já ter esse conceito sobre si mesma e conviver com duas irmãs, as quais a população ali naquela cidade sempre fala que são belíssimas, realmente acaba fazendo com que você tenha uma avaliação um pouco mais negativa. Até que a Sophie cruza o caminho de uma bruxa e essa bruxa decide transformar a aparência da Sophie, transformando-a em uma senhora, em uma idosa, com uma idade bem avançada. É aqui que a história fica bem interessante, por quê? Para a Sophie conseguir se enxergar como uma pessoa capaz e merecedora e eficaz, a antagonista da história teve que mexer na imagem dela, ou seja, teve que alterar a percepção visual que ela tem dela mesma, que ela se olhava no espelho como uma pessoa jovem, mas eu acho que para ela, culturalmente falando, a gente precisa levar em consideração essa ideia da cultura, ela se via como uma alma velha, sem atributos, sem energia, sem vontade de sair em uma grande aventura. Então, no minuto que a bruxa gera uma imagem que, em tese, representa aquilo que a Sophie vê dela mesma, é aí que tudo começa a mudar, porque a Sophie é obrigada a sair da zona de conforto dela. Ela sai de casa, ela vai atrás do hall para tentar resolver toda essa situação, e no meio dessas aventuras, ela acaba descobrindo a sua verdadeira força e valor, que não estava necessariamente na aparência, estava em quem ela era por dentro, e era isso que ela não conseguia enxergar. A partir das interações que ela tem com as personagens e com o meio, no livro fica muito mais evidente que ela tem dons mágicos, por isso que os chapéus dela são incríveis, porque ela faz roupas mágicas, ela consegue dar vida para as coisas, ela consegue dar vida para as flores que estão mortas. É nessa interação com o meio que ela consegue perceber, que ela realmente consegue fazer coisas, e ela consegue confiar mais em si mesma. Em todo filme e no livro, ela questiona as próprias crenças, ela coloca a prova, é o que a gente sempre fala na terapia, você tem que colocar a prova, você acredita que você é X, será que a realidade, ela apoia esse pensamento? Qual a probabilidade dele ser real? Aqui no caso, as crenças da Sophie não correspondiam com a realidade, e o mais legal é que conforme ela vai descobrindo essa força, conforme ela vai descobrindo as próprias habilidades, e aí conforme o filme vai passando, a própria imagem dela também vai mudando, ela vai deixando de ter aquele rosto meio enrugado, para ela voltar a ser a Sophie que você tem no começo, só que não exatamente, o cabelo dela segue com outra cor, pelo menos no filme ele segue com outra cor. No livro não fica tão claro, aparentemente ela volta a ter os cabelos da cor de quando ela era jovem, fica subentendido que ela retomou aquela aparência jovem, e é aí que eu acho que o filme fica mais interessante, porque ele mostra visualmente a mudança interna que a Sophie passou, ela desabrochou, ela mantém o cabelo branco, cinza, como um lembrete de que ela passou por tudo isso, que agora no exterior ela mostra o que está no interior. A história de Sophie nos mostra que a autoestima é um processo dinâmico, que pode ser influenciado por experiências e por auto-reflexão. Reflita sobre as suas próprias crenças, e como elas podem estar afetando a sua autoestima. Se você se identificou na jornada da Sophie, saiba que é possível buscar ajuda para fortalecer a sua autoestima, e o seu autoconceito. Então essa é a minha análise sobre uma das minhas personagens favoritas, obrigada por assistir. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos, e se inscrever no canal para mais conteúdos. Até mais!